Todo mundo gosta de fazer arte na cozinha, fala a verdade, homens, mulheres, todo mundo gosta de chegar na cozinha, inventar um bolo, uma torta, não é, Ulisses? Com certeza. Você como homem, diga pra mim, algum dia você já não entrou na cozinha fazer um bolo, por exemplo? Sempre, sempre. Ah, você viu como a gente sabe? Não é só bolo, não. O que mais você faz? Arroz, feijão. Ih, esse é um gourmet. Parabéns. Já me dão os parabéns aqui porque eu gostei da verdade dele, né? Agora você pode vir pra cá e, por exemplo, pedir um armário como esse que nós estamos conferindo, pra você colocar aí no seu quarto. Tem muitas opções, inclusive, dá pra parcelar em 10 vezes, não dá? 10 vezes igual a 100, cresce. Essa cozinha, por exemplo, como nós estamos vendo, é o modelo... Toda a esquina em lacata. Lacata. 10 parcelinhas de 270 reais. 10 de 270. O que que acompanha toda essa parte de armário que nós estamos vendo? Só as cadeiras que não. Mas a bancadinha ali que forma uma mesa, vai também. Vamos andando, que tem uma mais compacta pra você que está procurando, é essa aqui. Olha, inclusive com... Essa não, né? Essa já é a maior. Essa dali é a Adelano Charmant. 10 parcelas de 230 reais. 10 de 230? Sem a pedra. Ótimo. Essa que eu ia dizer pra você, ó. Que é a mais compacta. Essa Adelano Soft Sisa. 10 parcelas de 105 reais. Pra você que tem um espaço menor. 10 parcelas de 105 reais. Tem orçamento sem compromisso, pode trazer as medidas, ou pode chamar um orçamentista aí na sua casa. O importante é que você faça arte na sua cozinha, porque a Cozinha e Arte está oferecendo 10 parcelas pra você comprar a sua cozinha ou o seu armário. De segunda a sábado, das 9 até as 8, domingo das 10 até as 5, na Avenida Lins de Vasconcelos, 809 no Cambuci. Qual o telefone? 278-4268. Ou então na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 2839. Qual o telefone lá? 5611-0989. Cozinha e Arte. Todo mundo gosta de fazer arte na cozinha. Um bolo, uma massa. Você já confessou que faz até massa? Posso? Não, massa. Eu te dou a receita, você vai fazer.